oi gente olha com quem estamos aqui hoje fã clube diretamente de recife esse casal que a gente ama rapaz tem que respeitar esse casal não existe não rapaz pode ir para cá vieram conhecer o escritório e vamos para o show hoje são 700 quilômetros de estrada que eles enfrentaram para ver esse show da gente hoje show de bola olha o cabelão da mulher gente e mais tarde o show promete vamos lá todo mundo está aparecendo no show ai viu eles não estavam contentes de ir até Uricuri não acontece de chegar em Uricuri e a gente não está lá são 60 quilômetros de Araquina vieram aqui e Araquina nos visitar o escritório MR aí ó até mais tarde olha aqui a Mayara olha a Mayara ó meu deus 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 não vai me morder não viu não morde nada é não mas é fofinha mesmo eu amei essas cachorras eita Cristiano não pega a Cristiano não pega a Cristiano não pega a Cristiano ai meu deus 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 e ai meu povo já estamos aqui prontinho para ir para Uricuri e quando eu olho nos stories de Rayan quando eu estou saindo de casa quem? ta aqui em Aralimpina meus amores Cristiano e Mayara não minha gente calma respeita esse cabelo dela viu que ta um luxo meu amor arrasou arrasou vieram prestigiar o show em Uricuri hoje vieram diretamente de de Recife Recife galera pra prestigiar nosso show então vamos que vamos a galerinha de região não perde pisa todo mundo eles vão estar lá com a gente hein olha ai gente olha ai ai os meninos já estão trabalhando Cristiano fica ai que eu vou tirar uma foto tua viu to gravando um vídeo aqui o busão os meninos trabalhando aqui botando ai ó as coisas já pra ir pro show olha o busão maravilhoso Marcelo e Rayan se preparando para o show de Uricuri vai ser um showzaço hein quem tiver podendo ir vá não perca